Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando sobre os conflitos na Síria e os seus desdobramentos com a psicanalista Claude Ferd-Ajar. Muito bem, doutora Claude, sobre a produção de armas químicas e nucleares, o que elas representam mesmo para países, por exemplo, como a Síria e o Irã? A senhora tem citado o exemplo de Israel com seu arsenal nuclear para justificar o desejo de países como o Irã de também terem o seu arsenal. A pergunta é, não deveríamos estar aí discutindo exatamente o contrário, ou seja, uma política de desarmamento gradual na região, até para que começássemos a vislumbrar uma possibilidade de paz mais duradoura na região, que vive tensionada o tempo inteiro? Muito obrigada pela pergunta, porque na verdade agora, nesse último acordo que aconteceu, em que o Bachar se dispõe a fazer entrega das armas químicas, mostra o seguinte. Primeiro, ele não considerava aquelas armas tão importantes e não foram importantes para a guerra ou para eles vencerem a guerra. Ele não tinha intenção de usá-las contra Israel, mas era um escudo. Com relação às armas nucleares, ele colocou que a Síria entregaria sim as armas químicas dela, mas propondo que todo o Oriente Médio tivesse 100 armas de destruição em massa, o que significa todo o Oriente Médio, Israel, Irã e outros países que porventura queiram ter acesso às armas nucleares. Em 2007, supõe-se que Israel acabou com uma exceção de beneficiamento de nuclear na Síria, perto do Deiruzor. Não se dá direito, nem que você use isso com fins pacíficos, como o Irã diz e como a Síria diz. O grande medo e o grande protegido da região pelos Estados Unidos e pela Inglaterra é Israel. Aquela população é importante para eles, a população do mundo árabe não é importante mais especificamente a população síria e a população iraniana e a população do Líbano. Eu tenho uma coisa para te dizer, se acontecer agora um abalo sísmico em Israel, e ela está em cima de uma faixa que isso pode acontecer, você perde e aquele arsenal nuclear se esparrama por toda a região, atingindo todos os países. Esse é o primeiro ponto, eu volto a dizer que sim, a Síria propôs que todos os países da região entregassem suas armas de destruição em massa. Israel nem deu ouvido a isso e continuaram as visitas entre Netanyahu e Obama, instigando ele a que ele atacasse Síria e Irã. Muito bem, o Oriente Médio é uma região onde notoriamente se pensa bastante diferente do Ocidente. Eu pergunto como é que a intenção manifesta do Ocidente, tendo à frente os Estados Unidos, de querer que os países que estão no olho desse furacão adotem um modelo de democracia como o nosso, pode gozar de uma credibilidade no contexto mundial se o tratamento dispensado pelos Estados Unidos, por exemplo, não é o mesmo ao conjunto dos países ditos autoritários, dependendo se são aliados dos Estados Unidos. Muito bom. Estados Unidos sempre atuou com dois pesos e duas medidas. O que eles fazem com a Arábia Saudita, o Wolf, o Israel, eles não fazem para os outros países. Então nós já vamos de cara com uma coisa assim. Como é que nós vamos ter uma democracia nos modelos americanos se nós temos seis mil anos de história e nossa forma de entender o mundo é diferente dos Estados Unidos que tem menos de 500 anos de história. O Ocidente é recém-nascido. O Ocidente nasceu dos árabes na Europa. Toda a cultura árabe que foi mantida na Europa, toda a tradição de filosofia, todas as tradições das matemáticas foram utilizadas como base para que a Europa atingisse o grau de desenvolvimento que ela atingiu. Todos os nossos filósofos gregos foram traduzidos do grego para o árabe e do árabe para o inglês. Não foi a Itália que poderia ter feito isso que fez. Muito bom. Como é que eu vou aceitar que o modelo americano me serve? Ele serviu na independência do Brasil, ele serviu na proclamação de república do Brasil, mas não só ele. Ele, a França, a Inglaterra foi uma coisa de cadeia, como a tal da Revolução da Primavera Árabe. Então, dá a impressão, se você analisar um pouco mais, eu não sou historiadora, mas de que esse dedo que mexe no mundo é um dedo que ele quer trabalhar o mundo do jeito dele e é o modelo dele. Não respeitando as diferenças do mundo. Se esse modelo sírio, ele dá paz, tranquilidade e segurança, já não existe mais essa paz, essa tranquilidade e essa segurança. Se esse modelo sírio, ele não gera dívida com o FMI e com o Banco Mundial. Hoje já isso não está acontecendo. Eles não podem tolerar que possa haver países que sejam independentes do modelo americano e europeu. Muito bem, para uma parte da mídia brasileira que, de certa forma, torcia para uma intervenção militar comandada pelos Estados Unidos, o presidente Obama foi relutante ao atribuir ao Congresso americano o aval para o ataque, que afinal acabou não se concretizando, ao menos por enquanto. Eu pergunto, o presidente Obama foi fraco, claudicante e relutante? Ele foi realista, ele sabia que ele não tinha condições hoje de enfrentar uma guerra em que ele sairia perdedor, como ele saiu do Iraque, como ele saiu do Afganistão. Ele foi realista. Ele foi realista e ele pensou no povo americano. Um dia ou dois depois do que aconteceu, nós ficamos sabendo de que ou aumentava o teto de vida americana ou os Estados Unidos quebravam. Eu sabia que ele não ia quebrar, que eles não vão, os próprios bancos não iam fazer isso. Entende? Então, o que que acontece? Ele não foi relutante. Ele foi realista e ele sabia que o Congresso não ia aceitar que ele entrasse para essa aventura. Uma aventura que tem começo e não tem fim. Eles já nos colocaram nessa aventura. Eles e o pessoal do Golfo. Eu quero ver o Golfo e a Turquia hoje saírem dessa aventura. Isso é o mais difícil. Porque não se esqueça, a Al-Qaeda pode ir para qualquer lugar do mundo. E ela pode sim ir para a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, inclusive Turquia. Muito bem, doutora Cluilde. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua paciência. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada a vocês. E agradeço realmente que você me deu essa oportunidade de poder esclarecer um pouco mais esse tema. Ok, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa sobre os conflitos na Síria. Hoje conversamos com a psicanalista síria Khlud Feth Ajar, pesquisadora de temas árabes e autora do livro Imigração Árabe, 100 Anos de Reflexão. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.